Um casal de idosos ficou ferido após o carro em que eles estavam, saí da pista e caí de uma ribanceira de aproximadamente 20 metros. Olha lá, esse é o ponto onde o carro saiu da pista. Passando a vegetação, o acidente foi registrado na MG409 em Teóflotone. A Alessandra Garcia traz os detalhes desse acidente. É Alessandra, porque quando fala que caiu dessa ribanceira aí, já vem aquela preocupação. Olha lá onde é que o carro caiu, pelo amor de Deus. O que aconteceu aí, hein? É, Nicomédi, são as imagens impressionantes. Um homem de 76 anos, esse senhor que é o motorista do veículo, e uma senhora de 71, são as vítimas desse acidente que aconteceu ontem na estrada de Topazio, uma área rural, distrito aqui de Teóflotone. Esse casal foi socorrido pela ambulância do SAMU, encaminhado ao hospital com ferimento sem muita gravidade. O carro em que eles estavam saiu da pista quando caiu aí na barranseira, né? Nesse barranco, aliás, ribanceira, perdão, né? E como a gente viu aí nas imagens. De acordo com o motorista, com o que ele falou para a polícia militar, ele estava seguindo o sentido da cidade de Novo Oriente, quando perdeu a direção do carro e então aconteceu o acidente, caiu aí nesse local. Ele não sabe dizer o que aconteceu, o que provocou essa perda aí da direção do veículo. A polícia militar não identificou nenhuma frenagem no local, ali na pista. Esse senhor de 76 anos chegou a fazer o teste do barfômetro, o que deu negativo para o consumo de álcool, Nicometes. É bom lembrar, né, Alessandra, que o teste do etilômetro, que a gente chama de barfômetro, ele é feito protocolarmente, né, gente? Senão a pessoa vai achar assim, ah, mas não respeitou nem o estado dos idosos. Não, a polícia chega, verifica que não tem ferimentos graves, ela tem que fazer o protocolo, porque isso tem que ser lá rolado, lá no laudo pericial, inclusive, né, se tem alguma ingestão de bebida alcoólica ou alguma substância, talvez é um medicamento que tomou. Aí vai conversando com o idoso, né, com o condutor no caso, você passou algum mal, você sentiu alguma coisa. As pessoas precisam entender que isso é protocolar, né, isso é protocolar, não é ofensivo, né. Que bom que eles estão bem, né, Alessandra, é isso que importa dessa notícia aí, porque essa ribanceira aí, ainda mais para idoso, né, misericórdia. Obrigado, Alessandra.